Aí galera, acabei de chegar aqui na Cerávio, caralho, principalmente romântica de Lugas Lugas, quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Aí eu tô por aqui, só de boa Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é Louisa E o Alise Reimundo Sim, é o melhor Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E aí EUA Amo Afil Fical Fical Ficoc tissues Isso é Ficio F dificuldade Fic stop